O malandro na praça Que rolaram dos cabarés Entre deusas e bofetões Entre dados e coronéis Entre parangolés e patrões O malandro anda assim de viés Deixa balançar a maré E a poeira senta no chão Deixa a praça virar um salão Que o malandro é o barão da ralé Deixa o malandro na praça outra vez Caminhando na ponta dos pés Como quem pisa nos corações Que rolaram dos cabarés Entre deusas e bofetões Entre dados e coronéis Entre parangolés e patrões O malandro anda assim de viés Deixa balançar a maré E a poeira senta no chão Deixa a praça virar um salão E o malandro é o barão da ralé Chegando na documented Que o malandro Que o malandro anda assim de viés Que o malandro anda assim de viés Se você cumprirá um salão Como quem pisando os corações E rolaram os cavaréis Entre deusas e corretões Entre dados e coronéis Entre parangolés e padrões O malandro anda assim de viés Deixa balançar a maré E a poeira sentar no chão Deixa pra sair o salão O malandro é o parangolés 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 Obrigado.